Não, não precisa de Waterfall, não. Parece que esse cara só sai daqui depois que a gente derrota o Team Galáctico. Então... 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 Eu só não tô vendo pra onde que eu tenho que ir aqui em cima agora. Então... É... Eu tô tentando me achar aqui. Não quero ficar gastando o Repel sem precisar, né? Aqui realmente não tem nada. Aqui é a cachoeira, certo? Certo... 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 Aqui no meio não tem nada também. Sobe aqui. Sobe aqui. Então... E aí... 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 Pokémon... E aí... É... E aí... 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 Vamos ver... Matar, né? Golan... Ah lá... Isso que é... 200 de dano... 200 de power, aliás... São 200 de dano... Para a sorte que a gente tem HP pra caramba, hein? Para a sorte que a gente tem HP pra caramba, hein? Uff, tá acabando essa dungeon, hein? Tá acabando essa dungeon. Nos chefes, tá fazendo algo espetacular. Você quer entrar pra gente num duelo épico. Batalha em dupla, dois focam a mão pra cada. Ah, é? Não posso upside cake? Para! Tchau, tchau. Charizard Brozong Mas Flametower Quer machucar pouco o Manny, né? Fox Slide nos dois Entra você, vai Vamos ver o que você consegue fazer Só a chance de entrar pro time Morreu Morreu Já era Morreu 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 Rapaz, isso aqui tá com cara de que vai dar tão errado. Eu não consigo voar pra cá de novo, né? Mas eu vou precisar do... Ah, não consigo nem sair daqui. Você vai atrapalhar, não atrapalha em nada, peraí, nossa, é a minha hora de ter minha vingança, vamos votar dois contra dois. É, a gente vai pro Helmon lá do espaço-tempo, né? O Barry tem um Darkrai. Que beleza. É... Vem, Lua, é contigo. O Darkrai dele quase foi pro saco. Mas o Giratina, lembra que tá tudo randomizado, né? Tudo random. Então o Giratina pode ser um Ratatá. Tá... Não tá ajudando, né? Se ele não começar a atacar logo vai ficar ruim pra gente aqui, hein? Ih, matou o Erdos dele. Ele não tem mais Pokémon, é isso? Ah, tem. Pô, matamos o primeiro Pokémon dele, né? O segundo. Faltam quatro. Faltam quatro. Então... Uh... Fraquinho, né? Esse Crunch dele. O Manny quase morreu. Os Pokémons do Barry são muito fracos. Tudo bem que os Pokémons dos caras são fortes, mas... Porra... Olha lá. Acabou, agora vai ficar 2x1. Ah não, ele tem mais. Os Pokémons, eles não atacam. Boa, boa, boa. Fez uma, hein? Fez uma. Ah, quê? O Crush Up acabou com a vida do Rob? Que porra foi essa? Que porra foi essa, Batman? E ele tava confuso, hein? Vale lembrar que ele estava confuso. Não, o cara... O Barry não tá ajudando em nada. Olha lá. Acabou. Pelo menos agora é um X1, né? Pelo menos agora é um X2. Acho que é só no final do jogo, né? Eita, o Arcelos deve ser só no final do jogo, depois a Liga mesmo. Eita. 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 Eita.